Estou pronto! Olá amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a como desenhar e pintar! Se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho aqui embaixo. Deixe o seu joinha e ative o sininho para ver vídeos novos todos os dias. Deixe o seu joinha! Deixe o seu joinha e ative o sininho para ver vídeos novos todos os dias. Para pintar esse desenho, você pode usar tinta guache, lápis de cor, giz de cera ou canetinha. É tão fofinho, dá vontade de libertar! Assista o vídeo até o final! Eu preparei uma animação surpresa para você! Que divertido! Uau! Que desenho legal! Oba! No final tem uma animação surpresa! Ele é tão fofinho! Ele é tão fofinho! Tem que avisar! Ah! Que divertido! Tinta guache! Tá quase acabando! E... Tcharam! Pronto! Uhul! Uhul! É noite e ameça!